Oi pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora é um apartamento em Copacabana com uma portaria linda, toda reformada, 24 horas, na Lita Garibaldi um apartamento com 105 metros, totalmente reformado eu fiquei 8 meses procurando apartamentos reformados aqui pra vender pra uma cliente vendi e encontrei essa oportunidade aqui e tô oferecendo pra vocês porque é uma oportunidade, você não encontra em Copacabana apartamentos reformados apartamento com suíte, com hidráulica elétrica toda pronta janelas novas, portas novas, é realmente uma oportunidade são 3 quartos, uma dependência completa, uma suíte, um banheiro social armários da Madeirol por 1 milhão e 350 acompanha aqui que você vai assistir agora o vídeo dele todo E aí E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL